E aí E aí E aí E aí E aí Olha só que esse gol Para participar dessa live Que vontade Que vontade Eu estava mostrando vocês E você também finalmente a gente conseguiu né amigo Verdade Essa é linda Para gravar Para quem não quer agradecer Para que 되apela Olha Bem lindo da universal Ganhei uma Garubia Ganhei O Aqui Quero parabenizar Centre Maravilhoso Parabagam E é um mercado que está cada vez crescendo mais Com mais qualidade Clipes maravilhosos Músicas maravilhosas E pra mim foi uma honra participar Junto com essas divas maravilhosas, incríveis Que estão aí bombando E foi lindo demais Tinha mais de 10 mil pessoas Nossa Aqui me fez uma coisa É um funk Tem uma pitada de latilidade Muita coreografia Muito carão, muito cabelo Que é o que a gente gosta Mandar um beijo Mandar um beijo Ai, que bom que você gostou Quero mandar também um beijo pro Mr. Jam E agradecer pelo trabalho todo Que ele tem feito comigo Por toda a dedicação Garra, né? Porque nós estamos num time, né? Então tá todo mundo trabalhando junto Pra que a gente vá degrau por degrau Alcançando o nosso sonho Verdade É verdade Você tem que perceber que Eu sou caliente É muito bom demais O movimento O movimento É verdade É verdade É uma vibe toda latina Que é uma verdade minha Que eu sou gaúcha Não sei se você sabe Sou gaúcha E lá a gente tem esse contato Mais próximo com os irmãos Eu e meu pai A gente ia direto pro Uruguai Então a gente tem esse contato Com a música latina Com as pessoas falando em espanhol Então a gente procurou uma verdade Que fosse minha Pra fazer esse EP Como não entendi Você fez alguma inspiração Pra se inspirar nesse momento Que você tá trabalhando Sim, sim As minhas inspirações Minhas divas latinas Shakira, Thalia Rick Martin Que eu amo O próprio RBD Também fez muito sucesso Aqui no Brasil Então é uma verdade minha Que eu sempre adorei Quando eu era criança Que eu ganhei um CD Da Cristina Aguilera Chamada Mi Reflero Que era todo em espanhol Foi aí que eu fazia Eu aprendi todas as vezes É, e eu amava Então foi uma coisa natural minha Uma verdade minha Que a gente colocou pra fora E fizemos Larubia É, você hoje É uma grande revelação A Valência falou A Valência falou A Valência falou Que você é grande Pra fora do bote E a gente fica Tem várias vezes Então Eu vi que você fala Do bote Do mercado Do bote Lá Do bote Eu me pergunto Do bote Do bote Ele foi escrito Com a Valência Eles fizeram um álbum Maravilhoso DNA Que veio esse pop É, esse pop Esse pop explosivo Com muita dança As músicas Muito maravilhosas E foi aí Que eu conheci O Bote Da Valência Ela era fã Já há muito tempo Eu vi esse trabalho Logo de cara Eu falei Hum, vamos fazer O que eu fiz com a Valência Se eu quiser Você, você, você Você fez uma curtida Não dá pra mim Foi? Foi É que eu sou metida Eu fiquei aqui em casa Fazendo uns stories Cantando a música dela E ela viu Ela compartilhou Inclusive eu canto Música dela No meu show Dela no meu show Também E aí mandaram pra ela Ela compartilhou Eu fiquei super emocionada Ficou muito viva Muito maravilhosa Aliás Eu não sei Como que a gente Ainda não me entrou em contato De você Deus quiser um dia, né? Aqui Aqui Você consegue levar Você consegue levar Você consegue levar A cadeia A cadeia A cadeia A cadeia Claro Ops I Did It Again I Play With Your Heart Got Lost In The King Oh Baby Baby Ops You Think I'm In Love Letting Stand From My V I'm Not That In Out Fã Bota Palmas De De casa A gente Tá vendo A câmera Gravando Você Aqui Mas a gente Fazer essa live Graças a Deus A internet Resolveu Contribuir Com a gente Que bom A internet Tá bombando Aê Olha Tem muito coração Muito 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 Obrigada pelo carinho Galera Que tá entrando Sejam bem-vindos Temos 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 Muitas novidades Vem por aí Muitas músicas Já gravadas Temos muitos Títulos Vindo também Inclusive Produtor Português Marcos Maravilhoso A música Já tá Pronta Logo Logo A gente Vai lançar Só falta Definidata Tem Feats Vindo aí Não sei se Eu posso Falar Com Grandes Artistas Maravilhosos E também Oi Se ele Falar Assim Pode Falar Eu falo Meu amor Olha só Quero Falar Para vocês Em breve Estou convidando Você Tá Só Você Agora Estou em São Paulo Mas logo Estou sempre No Rio Também Gravador Vai ter um Vamos Acho que a gente Está preparado Vai ter uma Gravação Muito Legal Vamos No Rio De Janeiro Vou te levar Para jantar Num lugar Incrível Adoro Comer Meu Deus Meu amor Muita Sorte Para você Muito Muito Sorte Vamos Vamos ter outras oportunidades Sim Eu também quero te agradecer amigo Por todo o apoio Por toda a força que você me dá E também quero te agradecer O Mr. Jam Minha gravadora Toda a minha equipe A gente está ali Ralando Não é fácil Não é moleza Para quem acha Ah, se não for gravadora Agora ela está rica Não Aqui, olha Os trabalhos só começaram A gente está ali Ralando 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 Cada vez melhorando Um pouquinho Analisando toda a equipe Trabalhando muito Para que a gente cresça Estimular Tá bom Depois que a matéria falar Eu vou pegar um índio Para pedir para o meu Para fazer o pessoal Da minha edição Fazer para você Um índio Para mandar para você Muito carinho Perfeito Maravilha amigo Muito obrigada Muito obrigada Vamos ouvir Muitos presentes Vamos ouvir muito Larubia Para quem está entrando Siga-me nas redes sociais Arroba Francineoficial Francine com dois N's Em todas as plataformas digitais Você ouve a minha música O meu EP Larubia O meu novo senhor É com a Vanessa E as próximas Mulirades Que estão vindo por aí Pois é Pois é E agora Eu vou falar Com o pessoal De cara Estou terminando O problema Dessa semana Também com você Tá bom Então Um beijo Depois eu mando Lá para você Conte comigo sempre Beijo Beijo Tchau 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 Você quer Vanessa E aí Coração faz tum-tum E ela nunca para Vem mexendo bom-tum E fazendo brava Coração faz tum-tum E ela nunca para Desce que mexe Sabe dominar Tum-tum Coração faz tum-tum E ela nunca para